Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base dos apertados, porém produtivos, já em ritmo de final de série. Acho que mais umas duas semanas no máximo, acho que essa base aqui a gente finaliza ela. Eu deixei passar alguns ciclos, por quê? Porque eu falei para vocês que eu ia fazer aqui as linhas sobressalentes e fiz, então agora o que não falta ali é linha de transmissão, eu já passei tudo aqui, já liguei tudo onde eu deveria ligar, está tudo ligado e funcionando, só que eu ainda não removi essa parte aqui do meio, esses geradores a hidrogênio, é que eles nem estão funcionando mais, eles já estão desligados. Essa turbina aqui está ligada no cabo ali, mas ela não está transferindo nada, quando ela transfere ela liga aqui, mas não gera energia para lugar nenhum. E aqui sobrou só os geradores, que não estão ligados mais em nada, inclusive esses daqui já não fazem mais nada. Vou apagar essas estruturas aqui, apagar aqui, essa bateria aqui também está ligada para nada, não está fazendo mais nada, e aqui eu posso até desconstruir, o problema é que se eu desconstruir as estruturas tudo aqui, o que vai acontecer? Vai jogar hidrogênio aqui, mas o hidrogênio acho que ele vai acabar sendo deletado, mas talvez aumente demais a pressão da minha base, mesmo assim eu vou arriscar, vou arriscar deletar isso aqui, para a gente poder livrar essa área aqui de cima, enfim, até que enfim. Então o meio da base ficou com o banheiro e com a parte da recreação aqui, aí sobrou um espacinho aqui para a gente trabalhar mais um pouco, aqui como eu falei, eu estou pretendendo colocar talvez aqui uma sauna, talvez sauna aqui, aí a gente faz uma automaçãozinha legal para a sauna não quebrar o vapor, para o vapor não quebrar o tubo, o vapor não resfriar parado e quebrar o tubo, é a mesma automação do foguete, tá? Acho que eu vou remover essas portas aqui também, desmontar, desmontar, o que mais? Desmontar e desmontar. Eu posso só pôr a porta, sei lá, a porta de ferro aqui, ou a porta até mesmo de, deixa eu ver, de amálgama de ouro, tanto faz. Aqui é só manter a porta aberta, eu nem preciso das portas aqui, eu vou colocar a espotilha aqui mesmo de ferro. Vou ter que tomar cuidado para não ter nenhuma automação aqui no caminho que talvez me atrapalhe, mas não tem não. Vou fazer assim e assim. Aí eles se viram. Bom, vamos lá. Eles finalizaram aqui, essa área aqui, né, está tudo pronto, os canos já estão até passando aqui, eu já posso até ligar isso aqui, eu só não liguei ainda porque não tem água aqui dentro. Então eu vou puxar um cano para cá. Ah tá, acabou a água do Geyser, ele já usou tudo já. Mano, consome água isso aqui, viu? Isso aqui consome uma água lascada, mas ele consome o suficiente para sobrar, para quando fica em dormência aqui, né? Então volta daqui 34 ciclos, eu tenho de boa aqui oxigênio e hidrogênio para 34 ciclos aqui. Tranquilo, eu tenho. Então isso não é preocupante. A parte da água aqui, da alimentação, deixa eu ver. É, já está subindo aqui a água. O que eu posso fazer no final de tudo aqui, como esse aqui é o último cano, para alimentação, eu posso, sei lá, no final aqui, colocar uma ponte aqui, e ligar ela aqui, para continuar produzindo oxigênio e hidrogênio com o restante da água que tiver. Talvez funcione. Deixa eu ver. É, ele vai sempre primeiro alimentar as plantas, e depois das plantas alimentadas, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. É, eu posso colocar uma ponte aqui, eu acho que não vai atrapalhar, acho que não vai faltar água no final para isso, porque sempre vai estar pedindo água nas plantas antes. Então deixa eu copiar isso aqui. Vou colocar aqui, é bom que também já usa como teste. Aí eu vou conectar esse cabo aqui, esse cabo nesse cano aqui, ele vai subir aqui e vai conectar aqui junto com esse. Então aqui no final é uma saída verde, uma saída verde que liga em duas saídas brancas. Então, beleza, vai, não tem volta aqui, não tem retorno. Então toda vez que tiver água poluída aqui, é, água poluída não, desculpa, água salgada aqui, isso aqui vai funcionar normalmente, né, e toda vez que tiver água, é, água limpa sobrando, ele vai vir para esse sistema aqui, ele só deixa a água limpa passar direto, então não vai estragar ele, e vai o restante da água limpa para a produção de, na verdade eu tenho que pôr uma ponte aqui, né, porque a prioridade tem que ser da água salgada. Assim, ó, a prioridade agora passa a ser da água salgada, então esse cano aqui ele vai ficar em espera, enquanto tiver água salgada aqui, nunca vai passar água limpa para lá. Se eu deixar o cano conectado direto, vai passar uma bolha de água salgada e uma bolha de água limpa, e eu não quero isso. Ok, acho que já dá para plantar. Quantas sementes eu tenho de... Passei? Cadê? Aqui, tenho 29 sementes. Vamos plantar. Vou começar de cima para baixo. Ó, desculpa, de baixo para cima. As luzes já estão trocadas, aqui eu tenho 4, 8... Não, 4 não. 4, 8... 13... 26, aqui, né. Aí, beleza, já está plantando, já já começam a nascer as plantinhas, e aqui já era, aqui está pronto. Por enquanto está pronto. Eu posso até colocar pó mais, mas eu vou pôr para plantar depois que estiver no esquema aqui. Só que antes eu tenho que trazer a água para cá, que eu preciso de vapor aqui dentro, e eu preciso que construa essas duas turbinas também. Então vamos construir aqui o cano. Ah, legal. Vamos puxar a ponte para cá. Ela vai ligar aqui. Pode ser aqui mesmo. Vou colocar uma saída de líquido aqui. Vamos fazer isso. Por enquanto, temperatura corporal, né. Beleza, já começou a fazer um vaporzinho lá dentro. A prioridade está para cá, para fora. E eu posso colocar aqui, por exemplo, para uma automação aqui de pressão. Não sei. Eu acho que não tem necessidade, porque a água aqui, ela vai ficar ciclando aqui, né. Então não tem necessidade. Só vou deixar entrar uma certa quantidade de água aqui. Ó, já posso ligar. Agora eu já tenho água no pé do resfriador aquático. E ele começa esse resfriamento aí, enfim, né. Porque por enquanto a água está a 63 graus. Ele vai demorar um pouquinho para pegar o ritmo. Porque tem muita água, né, passando por aqui. Inclusive eu tenho que resfriar também essa parte aqui. Talvez dois seja... Quanto de água tem aqui? 49 quilos. Vou deixar ficar com uns 500 quilos aqui de água. O importante é que a plantação vai ser resfriada primeiro. Né, isso que é o mais importante. Porém vai demorar um pouquinho, porque é 30 graus, né. Se eu quisesse que isso aqui fosse... Mais rápido, eu deveria colocar mais um resfriador aquático aqui. Não sei agora o que eu faço. O jogo não vai me travar agora. Ah, bom. Susto. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto aqui. Fazer mais um desse. Da onde eu tiraria a energia para ele. Eu tenho linha sobrando aqui. Tem várias linhas sobrando aqui agora. Ó, tem... Nossa, eu deixei uma linha sobrando aqui atrás e nem vi. Eu tenho linha aqui. Sobrando. Tem linha aqui, sobrando. Aqui. Aqui tem quatro linhas ainda disponíveis. Deixa eu ver o que eu vou aprontar. Ele não vai consumir água aqui, né. Enquanto... Não gastar. Enquanto não consumir água aqui. Ah, é verdade. Eu coloquei a prioridade para cima aqui. Então, aqui vai faltar água nessa primeira plantação. Isso aqui é um erro. Isso aqui é um erro. Desconstruir essa ponte aqui. A ponte, no caso, correto. Seria para cá. Seria para cá. Então... Aqui deveria ter uma ponte. Cadê? A prioridade é primeiro para as plantas. Sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Prioridade primeiro para as plantas. Certo? E depois... Então, isso aqui sai... Ah, eu não devia ter tirado o cano daqui. Isso aqui fica aqui. Isso aqui entra aqui. Esse é o correto. Aí, porque agora... Primeiro vai para as plantas. E depois vem para cá, para essa ponte. É, não era para você... Deixa eu desabilitar isso aqui. Porque ainda não é para... Para usar o... Os nutrientes aqui na planta, né? Ela está abaixando a temperatura. 47 graus agora. É, eu acho que eu vou colocar mais um resfriador aquático. Porque é assim que está muito lento. Vou copiar isso aqui. Copiar isso aqui tudo. Da onde até onde? Espera aí. Por que está faltando? Ah, lembrei. Eu preciso ligar a outra bateria aqui atrás, mano. Eu preciso de uma reserva maior de energia. E eu vou fazer isso por aqui, ó. Por quê? Porque as baterias, elas estão... Elas têm que estar no mesmo backbone. E essa bateria e essa bateria aqui, elas têm que estar no mesmo backbone. Eu tenho que ter uma carga maior para poder descarregar nos transformadores. O que acontece? A energia, ela começa a descarregar do ponto onde ela está ligada para cima. Então, pode ver que ele descarrega. Os pequenos, eles quase chegam a ficar sem carga, mas eles não ficam. Está vendo? Eles quase chegam a ficar sem carga, mas eles não ficam. Só que conforme eu vou subindo, a minha carga está pedindo cada vez mais. Então, eu tenho aqui... A única opção que eu tenho aqui é aumentar a minha quantidade de geração de energia, né? Aumentar minhas formas de geração de energia. Ou aumentar a quantidade que eu armazeno atrás dos transformadores grandes. Estava pensando... Se eu colocar uma ponte aqui... Se eu colocar uma ponte... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu preciso ligar este cabo potente aqui... Neste cabo potente aqui. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso que os dois lados... Puxem essa energia. Dividam essa energia. Eu preciso pegar essa carga dessa bateria aqui também. Depois eu faço isso. Agora eu estou focado aqui no... Talvez resfria o suficiente, né? Talvez nem precise. Estou aqui me preocupando aqui, mas... O resfriador aquático é muito forte, mano. É que aqui a minha preocupação real, na verdade, é com essa massa de oxigênio aqui, né? Que está a 61 graus. Vai demorar um pouco para ele conseguir resfriar isso aqui. Então o ideal... Seria que eu tivesse dois desse aqui, ó. Esse seria o ideal. Agora eu estou bem em dúvida, viu? Se eu forneço uma energia direto daqui para cá... Ele consome R$1.200 até voltar a energia que está de boa. Ele consegue resfriar tranquilo. Só que se eu puxar a outra linha para cá... A impressão que dá é que isso aqui não está carregando a bateria, né? Porque eles estão trabalhando quase que incessante. Cada um aqui... Cada dupla aqui está gerando R$1.600. Onde é que está o meu consumo nominal? Carga atual... R$12.000. Está chegando a R$12.000. No pico chega a R$12.000. Não dá nem R$20.000. Não dá nem R$20.000. É a temperatura do vapor. Ah, achei o problema. A temperatura do vapor baixou demais aqui. Está em 170 graus. Já não estou mais gerando aquela quantidade de energia que eu estava. Está gerando metade. Deixa eu diminuir a velocidade. Achei o problema. Está gerando metade. Se eu estivesse com um sistema igual aquele que eu tive na base tubular... Estava tranquilo. Mas aqui está diferente. Aqui eu estou usando o material quente que está aqui para esquentar o vapor. O problema está aqui. O problema está na quantidade de energia gerada. Eles não estão mais conseguindo lidar com essa quantidade. Eu preciso... O que eu preciso? Eu preciso de mais temperatura nessa área de produção aqui. Eu preciso de mais temperatura. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que... Não vai adiantar eu ligar as duas baterias aqui no mesmo sistema. Porque o problema aqui é com a quantidade de energia gerada. Não sei, mas eu acho que vou fazer alguns geradores a hidrogênio aqui nessa parte aqui. Talvez me ajude. Pelo menos até eu fazer um sistema para aquecer o vapor. Eu quebrei essa parte aqui de baixo. Mas eu acho que eu vou fazer alguns geradores aqui a hidrogênio sim. Eu já tinha até uma automaçãozinha aqui, né? É só eu ligar os cabos neles aqui. E ligar o cabo de automação neles que eles vão gerar energia junto. Eu vou fazer isso. Vou ligar eles aqui. 6, 7, 8, 9, 10. Não precisa nem ligar eles no... Como é que se diz? É para atualizar. É só para suprir a necessidade no momento. Depois eu vou aquecer esse vapor. Isso aqui vai conectado aqui. Então ele vai gerar energia junto com os demais. Então nisso aqui eu vou gerar mais 8 mil kilowatts, né? Eu vou praticamente encher uma bateria inteligente em um segundo. Em dois segundos, quer dizer. Só com isso aqui, né? Só com isso aqui. Tá, vamos acelerar. Deixa eu só fazer esse aumento de energia aqui. Que eu não me atentei para a temperatura do vapor. É até bom ter acontecido. Para ver como a temperatura do vapor é importante. E aqui a gente consegue puxar um quilo. Ah, consegue. Já tem até um espacinho aqui para passar o tubo, ó. Só não posso esquecer da automação. Aqui ela liga... Opa, tá difícil. Ah, sim. Agora vai. Prioridade 10 aqui. Já fiz o vídeo a respeito de prioridades e estresse, né? Então... Tá tranquilo. Para eu conseguir controlar isso aqui, seria melhor eu tirar esses transformadores daqui, a hidrogênio e deixar só gás natural aqui. É a melhor opção. Tira os a hidrogênio. Desmonta. Desmonta. Tira eles. E deixa só gás natural aqui. Eles conseguem construir aqui? Consegue. Então aqui vai ser só gás natural e lá embaixo vai ser só hidrogênio. Não tem problema ter a energia já dentro ali do cabo. Guiaço, certinho. Cabo condutivo. Aqui pode ser de cobre. Liga aqui, liga aqui. Eles vão tomar dano aqui por elemento errado, mas depois já... Depois já cessa. Olha lá. Não tem problema não. Isso aqui sobe aqui. E... Isso aqui... Sobe aqui. Nossa, tá fazendo de arenito. Meu Deus. Olha lá. Tomou dano de elemento errado, mas já foi sanado. E aí, como é que tá aqui? Agora a bateria, ó. A bateria tá estourando agora. Deixa eu até diminuir o máximo aqui. Pra não encher a bateria no máximo. Aí, ó. É isso que eu quero. Tá, agora eu mantenho tudo carregado agora. Agora sim, ó. Também queria ver num... Opa, peraí. Calma aí. Como é que tá o máximo dessa bateria aqui? É que eu não quero perder energia produzindo por superprodução. Aqui é a água salgada, água poluída que tá caindo. Não tem problema. Ela vai escorrer pra cá e... E vai essa bomba aqui vai levar ela embora. Mas eu acho que é isso. Eu acho que era só... Ó, 4K, 4K. Ele descarrega quando desliga o sistema e ele volta. Acho que é isso mesmo. Ainda tá faltando, ó. Mas aqui agora não fica sem carga, ó. No pequeno, ó. Isso que é o importante. Deixa eu conferir aqui mais uma vez. O que eu não posso deixar é essa bateria bater 20K, entendeu? Se ela bater 20K, eu tô perdendo energia. Se eu fizer isso aqui, ó. Ela vai carregar os transformadores. Mas deixa eu ver como é que fica meu relatório de perda de energia. Ó, energia desperdiçada. Ó, superprodução de hidrogênio. Hidrogênio, 2.9. Ó lá, superprodução a petróleo, 6.2. Ó, o gás natural, 143. Hidrogênio, 4.2 kJ. Bateria não conta, né? 193 nas baterias. Falta bateria atrás. Eu preciso de realmente ligar essa bateria com essa aqui, ó. Realmente eu preciso fazer isso. Porque eu preciso de mais espaço de armazenamento energético. Então, estruturas. Isso aqui eu vou abrir... Assim. E assim. Aqui, deixa eu ver o que eu vou aprontar agora aqui. Aqui vai ter um adaptador. Eu poderia só pôr mais uma bateria aqui atrás, né? Poderia só pôr mais uma bateria aqui atrás, mas eu... É essa bateria aqui que tá comandando tudo, ó. Essa bateria aqui que faz o comando. Então, aqui vem um adaptador. Eu não posso colocar ainda. E aqui viria outro. Então, teria que ter uma ponte grande aqui. Vai uma ponte grande aqui. Isso aqui... Ah, isso aqui traz energia lá de cima, né? Caramba, eu sou obrigado mesmo a deixar isso aqui assim. Por aqui eu não posso passar, senão eu vou aquecer o que não é pra ser aquecido. Cadê a escada? E agora, hein? Aqui eu retiro aqui e plugo aqui. Certo? Com isso, eu continuo fornecendo energia pra cá. Agora eu tenho que fornecer energia pra cá. Então, eu pego uma ponte dessa. E conecto aqui. E aí eu posso conectar isso aqui e aqui. Desconectar esses dois cabos. Acho que é isso. Ficou meio espaguetoso ali, mas a ideia é essa. Esse bloco aqui sai. Isso aqui sai. Esse cabo desce aqui. Conecta aqui. Tudo isso só pra conectar. As duas baterias. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu teria feito tudo de um lado só, né? Mas não, eu coloquei as turbinas a vapor no meio da base. Se eu tivesse colocado lá em cima ou lá embaixo, eu não precisaria me preocupar com isso agora. Vamos lá, gente. Vamos, vamos. Vamos devagar. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. É isso aqui. 112 graus aqui. Não tem problema. Essa temperatura não vai me afetar aqui. Porque aqui tá bem frio. Não tem problema. Não tem problema. Porque aí eu consigo aumentar a carga dessa bateria. Eu consigo colocar ela pra descarregar, por exemplo, a 80%. Sem perda. Falta aqui agora. Eita, não era isso que eu pretendia pra esse episódio. Aí, agora sim. Tá vendo a carga como é mais lenta? Porque agora eu tenho mais armazenamento. Então, agora quando eu descarrego, eu descarrego 40 kJ de uma vez. Eu não descarrego mais 20. Olha lá, a bateria de baixo aqui zerando também agora. É isso que eu queria. Muito bom. E o vapor aqui continua resfriando, né? Mas depois a gente vai mexer com ele. Eu fiz esse backup aqui só pra gente continuar essa parte aqui, ó. E como é que ficou a temperatura aqui no final das contas? Ficou em 43 graus. Ainda tá vindo a 57. Então eu consegui baixar 10 graus aqui já. Já consegui baixar 10 graus aqui. Só que o vapor aqui já tá 114. E essas baterias, ó. E essas baterias, ó. Esses transformadores, esses transformadores. Oh, meu Deus do céu. Essas turbinas tão desligadas ainda. Se eu ligar elas, eu começo a deletar calor assim que chegar em 120 a temperatura. 125 graus a temperatura do vapor. A minha ideia aqui não é jogar a energia fora. Eu posso simplesmente jogar em uma linha útil aqui pra produção. Por exemplo, nessa linha aqui eu posso jogar. Ou até mesmo na linha do transformador. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou pegar e vou colocar um transformador grande. Se eu colocar grande, ele vai puxar quanto atrás dele? Se eu colocar grande, ele vai puxar a mais, né? Teria que ser dois pequenos no máximo. É só pra devolver a energia pra linha. Como todas as linhas aqui estão ligadas atrás de um transformador já. Isso aqui pode não dar muito certo. Todas as linhas aqui já estão ligadas atrás de um transformador. Se eu fizer isso, eu vou estar aumentando a linha pra... Com o grande eu vou estar aumentando pra 6K, porque seria o grande mais dois pequenos. E com dois pequenos eu estaria aumentando pra 4K. E nenhum desses cabos aqui aguenta 4K. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Pra jogar essa energia lá na minha produção total. Liga aqui. Vai dar um carambolê de cabo aqui. O maior problema desse mapa compacto é só esse, tá? É a falta de espaço na hora de fazer as coisas que ocupam realmente muito espaço, né? O fio no Oxygen Not Includer ocupa muito espaço. Cabos, canos, tubos. Nossa, ocupa muito espaço essas coisas. Então deveria ter layers diferentes pra... Eu poderia ter 1, 2, 3, 4 layers pra fio, entendeu? Porque aí eu poderia passar várias camadas de fio no mesmo quadrado. Mas infelizmente o jogo não permite isso. Ó, não sei nem... Talvez eu poderia colar essas turbinas e fazer... Mas não vai precisar aqui, não vai produzir tanto calor assim. E com isso agora eu posso fazer o que eu queria lá no começo do episódio. Que é fazer isso aqui, ó. Copiar isso aqui. E colar aqui. Essa é a ideia. Como é que ficou o fio aqui? Isso aqui sai. Isso aqui sai. Como é que ficou o cano? Esse cano passaria a entrar aqui. Então aqui teria que ter uma ponte, né? Ao invés do cano teria que ter uma ponte. Tá aqui. Aí esse cano passaria a entrar aqui. E essa saída passaria a ser... Aqui. E aí depois eu deletaria esse cano aqui. Acho que é isso. E aí eu tenho que trazer energia pra cá agora. E voltar o cano pra cá pra baixo, né? Antes que eu esqueça. Vacila. Aqui. Eles alcançam? Alcançam. E aqui. Uma saída só. Sempre retornando entre os dois. Constrói aqui. Constrói aqui. E aí eu vou buscar energia. Meu Deus do céu. Onde eu vou trazer? Tem que trazer desse aqui, ó. Tem que continuar acompanhando o esquema aqui. Sobe por aqui. Passa por aqui. Sobe por aqui. Sobe por aqui. E vem por aqui. E finaliza descendo. Aqui. Aí que beleza. É uma base com um sistema energético diferenciadíssimo, né? Aqui. Aqui. E aqui. Ok. Prioridade 10 na construção. Porque isso aqui eu quero ver funcionando nesse episódio ainda. Perdi muito tempo com a energia. Copi as configurações daqui pra cá. Esticando aqui e agora sai. Eu vou ter que fazer uma entradinha depois pra melhorar, né? Isso aqui. Quantos graus eu coloquei nisso? Não sei. Ah. Quando tiver acima de... A temperatura mínima é 5 graus, né? Então 5... Mais 14, que é o que ele remove. 19. Então 20 graus. Quando ele estiver acima de 20 graus, ele liga. Ele resfria. Que aí vai manter a temperatura aqui embaixo a 5 graus. Já tá 41 aqui. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas o importante é... Pronto. Agora eu posso colocar pra plantar o resto em cima quando tiver semente. E secar esse chão. Aí. Agora sim. Agora temos 28 graus já. Agora elas começam a funcionar lá embaixo. É. Preciso pôr mais água salgada aqui mesmo. Deu uma ziquinha aqui. Mas o mais importante é isso aqui. A água 27 graus. E aí com a água 27 graus. Aqui embaixo vai abaixar a temperatura também. E eu posso ligar isso aqui de volta. Eu posso ligar isso aqui de volta aqui. E aqui. Porque os dois vão resfriar primeiro. Essas duas aqui vão resfriar primeiro. Temperatura aqui. Detalhes. 40 graus ainda. Mas já tá baixando. 40.5. 40.4. 40.3. Tá vendo? Rapidinho vai voltar aqui. Beleza. O objetivo desse episódio era esse. Botar a plantação pra funcionar. Eu não esperava pelo problema energético. Mas no final das contas. Deu tudo certo. A energia agora consegue carregar agora os transformadores grandes. Até eu resolver o problema do calor. Da temperatura desse vapor. Eu vou usar magma. Com certeza. Com certeza eu vou usar o magma pra isso. Mas não nesse episódio, cara. Porque esse episódio acabou por aqui. A gente se vê. Olha o tanto de comida que eu tenho. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.